O apagão é um animal já muito conhecido Fazia parte da racia do Gabriel Gangueli É um garanhão e de muita saúde Você vê que ele sai com muita dificuldade O muniz da Nicolina, carvalho Será que foi um show? A tropa, meu amigo, abriu Vai, Edivino, vai, Edivino Saiu de sangue quente, segura Tudo bem, essa salva de Edivino Carvalho, viajante, gente Uma salva de palmas ao cavaleiro Uma salva de palmas, carvalho, comentário Apesar dele não ter tido os oito segundos Eu peço vocês na salva de palmas Porque é um cowboy de muita experiência Chegou na final Aê, é a Claudia Será que um bocinho lá na cidade, lá de Jares Vai tocar pra você? Volta na ponta agulha William Pereira tá tudo pronto Olha, olha, autorizou A tua boteira pra boteira vai William Pereira É lá de Rio das Pedras Olha o show, cai pra dentro, cai pra dentro ali Espetacular, William Pereira Na sua balaguaia Pó, pega Caralho que é uma ligeira, canal panda Exatamente É o ponto forte desse animal Você vê que em oito segundos quase Que percorre toda a nossa arena E pulando, desconhecendo É o grande Bruno Luiz Lima Vai abrir a porteira, presta atenção Agora olha o show, presta atenção, olha o show Abriu a porteira, vai nele, vai nele, vai nele Bruno Luiz de Lima, cadê o vitor da galera Esse cavalo é o campeão de Marretos Olha ali, olha ali, olha ali Cai pra dentro Cai pra dentro, pó, pega Meu Deus Eu quero ver Zé Ricardo Eu quero ver João Vinícius Quem que não arrepiou, quem gosta de cutiando Uma salva de palmas Bruno Luiz de Lima no Colomba, fala caralho panda É, desse jeito aí, palito Até o fio da barba arrepia Olha que travada esse cowboy Ele é o atual campeão em conchas E tem chance de ser bicampeão Caio Henrique, Caio Henrique Barros Tá tudo ali, calma no dossiê do lado esquerdo Ô Moura, tá tudo certo, Moura Cadê o bolacha? Vai pra ele Abriu a porteira, vai embora Caio Henrique, Caio Henrique É lá de Tietê, é no galera de Tietê Doce, é duro, grandeu, alé, vendeu ali Palmas a ele, palmas a ele Palmas a ele pra pegar Rapaz, o cara não manda Uma salva de palmas Uma salva de palmas Vem ver esses meninos Pulem a tropa desse jeito Os animais pulando Dessa quantia Parece que é fácil Muitar em cutiando É, altíssimo nível Aqui em conchas A tropa tá mostrando O que que é pulo O que que é cutiando O que que é pulo A tropa Zé Ricardo Vai embora Tá tudo pronto Abriu a porteira, vai embora Pô, outra viveira Bateu na bola Vai agora Pregue o puxão É campeão de Barretos De 2014 Olha a classe A categoria puxada de novo Cai pra dentro Conchas Meu Deus do céu Chegou a Nacáldia Pro trabalho ali Pô, outra viveira A Gredição Soares Palmas a ele Tropa da Sky Rinch Do Zé Ricardo Comenta, comenta Meu amigo Carlão Panda É, aqui em conchas O João Vinícius E toda sua equipe Conseguiu trazer aqui O que há de melhor Nas modalidades E tá aí, ó Conjunto bom Cowboy que tem experiência Tá tudo pronto Moral de Diego Manuel Pio Mezan Tá tudo pronto O Fuxico do Pará Cavalo duro Da Sky Ranch Do Zé Ricardo Abril Começou o show Ali vai Diego Vai Diego Olha a classe Olha a Roseta puxada De baixo pra cima Lava do cutiando É conchas Olha o show Olha o show Bate pra sua Olha o show Chegando a Cláudia Ponteira pra ponteira Puxada bonita ali Ali, ali, ali Olha só a classe De um grande campeão É o campeão de barretos Sem conchas O João ali Que é da linda Tá lendo do mundo Meu pai da ponte Caralho O seu comentarista Observa a hora que sai Observa a hora que sai E o nosso povo Também presta atenção Chegando a Cláudia Uma salva de palmas Arinho E o Elzeiro Júnior É muito talento É a segunda geração De cowboys O pai dele foi o cowboy Que se destacou Na época de 80, 90 E o Arinho Herdou E é talentoso